O plenário do TSE aprovou modificações no funcionamento do cadastro da justiça eleitoral. As mudanças foram necessárias porque a lista de crimes geradores de ineligibilidade aumentou com a lei da ficha limpa. A proposta foi do ministro João Otávio de Noronha. Ele ocupa o cargo de corregidor-geral eleitoral que gerencia, fiscaliza e regulamenta o cadastro eleitoral. O ministro determinou que seja enviado aos TREs um documento que informe as condenações relativas aos crimes previstos em lei. Considerando a momentânea desatualização do cadastro eleitoral, necessária a expedição de ofícios terminais do país para que comunique a essa justiça especializada as condenações proferidas relativas aos crimes previstos nas alinhas E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. Estudos serão realizados para que as futuras instruções referentes ao registro de candidatura passem a exigir também a apresentação de certidões de tribunais e que sejam promovidas no cadastro eleitoral, as alterações deliberadas no processo com a expedição das orientações necessárias às corregidorias eleitorais regionais.